Eu sou o Reginaldo Anselmo, estou aqui na cidade de Pau Sul, estado de São Paulo, sou promotor teatral e estou sempre com a TV Relacionamento. Olá, internautas! E temos mais um programa Gestão Executiva. E hoje nós temos a honra e o privilégio de falar uma vida fantástica, que veio de outro continente e nós vamos bater um papo muito gostoso com essa brilhante profissional, Isabel Cristina Londres. Olá, gente! Muito bom te rever sempre! Obrigada! Igualmente! Isabel, conta um pouquinho para os nossos internautas de onde você veio, conta um pouquinho as circunstâncias e tal. De quando você chegou aqui no Brasil, qual foi a sua trajetória? Ok! Na realidade, eu nasci em Portugal, no Norte, no Porto. Emigrei para Angola com oito anos. Então, eu não tomava vinho em Porto lá, naquela época? Não! Era pequenininha eu tomava vinho. Só um vinhozinho, assim. Depois fui para Angola, morei lá até dezoito anos e em razão da guerra em 1965. Já não tinha, na época, mulheres brancas. Meu pai queria ficar lá, mas nós não conseguimos, porque eu quase fui sequestrada lá na frente de casa. Então, eu vim para o Brasil com uns oito anos. E, na época, eu já tinha muita habilidade para a área comercial. Eu trabalhei para o Banco de Angola, como um trabalho, assim, de tipo job. E eu ganhei uma moto. Aquelas motos ronda com... E você dirigiu a moto? Dirigi a moto. E eu andava de moto em Angola, porque eu ganhei a parte de Vênus com habilidade enorme. Já comecei nessa época. Mas, depois, roubaram a moto, porque em Angola, roubaram o sul, né? Vim para o Brasil, cheguei nessa megalópole, fiquei assustada, fui trabalhar naquele dia... E o pai também assustou, não? Acho que não. É? Ele viajava também, né? Meu pai viajava muito, tinha morado na Inglaterra, mas era um cara moderno, era um cara bem avançado para ele. Quando eu cheguei ao Brasil, fui trabalhar naquele de cara. Aquele branca com a... Não, eu trabalhava na Paulista. Ah, na Paulista era lá, no prêmio, que era o Banco Francês e Brasileiro. Ah, eu sei o que é, sim, sim. Eu trabalhei 15 anos a criticar, fui trabalhar na Paulista com São João, já no final, quando eu estava com quase 40 anos. E trabalhei 15 anos na criticar, comecei como secretária em Benin, do inglês, que era o Graham, até hoje somos amigos e eu moro em Londres. E fui crescendo até ser gerente de produto. Eu fiz, fazia viagens todas as semanas para o Rio Grande do Sul. Eu que credenciei cerca de uns 15 bancos ao sistema a criticar. Banco Banrisul, Banco Malcom, Banco BNB, Ficriza. E eu estava acostumada a falar tanto com o presidente do Brasil. E a gente não tinha tanto contato com esses nomes, que era procurando locais regionais, né? Regionais. Eu fiz toda a parte do Sul. Conheci em Novo Hamburgo, um lugar incrível. Sim, adoro. E eu aprendi muito na criticar. Depois, devido ao meu filho... E agora você já estudava inglês também? Não estudava inglês, estava de francês. Que bacana. Mas eu trabalhei numa escola de inglês assim que eu estudei ao Brasil. Ok. Uns seis meses. Eu aprendi rápido. Eu tenho muita facilidade para o idioma. Para o idioma. Que bacana. Parabéns. Nunca estudei assim muito em escola, não. Hoje eu falo inglês normal, porque eu aprendi a autoridade, igual o meu pai. Que bacana. Bem, trabalhei na criticar há 15 anos. Depois fui trabalhar na Litora Abril. Trabalhei um ano e meio. Depois fui trabalhar... Na área comercial também? Na área comercial. Tá. Era lá na Curtume? Não. Era aqui na Marginal. Ah, tá. Já era na Marginal. Tá. Era o Rio? Isso. Trabalhava na Natalistas. Ah, perfeito. Com o Vicente. Ok. Perfeito. Depois fui trabalhar na Atento. Certo. Trabalhei sete anos na Atento. Legal. Quando nos conhecemos. Sim. Fui trabalhar na Teleperformance. Ok. E depois na Contex. Em todos esses lugares em que eu trabalhei, eu deixei um legado. Sim. Na Atento eu trouxe a DirecTV na época, com mais de 300 P.A.s que eu trouxe ao Birman. Sim. Na Teleperformance eu levei a LG Electronics. Trouxe da fábrica Tatuapé, Taubaté para São Paulo. Na Contex eu fechei vários contratos. Então, um perfil meu é de negócios. De negócios. De buscar coisas raras de mesmo. Isabel, o Cusco que me quer dar moça. Tem gente que, por exemplo, chega na 18 anos de idade e quer fazer uma Cusco. Aí, ele tenta experimentar vendas, mas ele fala, pô, se eu não estou conseguindo entender, eu vou mudar de área. O que que, uma característica de um vendedor que para você adapta, o que que é? Tem que vencer a timidez, tem que marcar, enfrentar, insistir. Eu acho que, para você ser um bom vendedor, você tem que ter um DNA. Você já nasce com essa naturalidade. Desafio mesmo, né? De estar pronto ou pronto. Não, de estar pronto ou pronto. Isso já faz parte da personalidade. Eu, pelo fato de ser uma imigrante, chegar ao Brasil, fiquei sem nada. Eu vim de uma guerra. Eu tinha que vencer. Eu aflorei esse meu lado de vendedora. E de vencedora, né? Você já pensava o seguinte, eu estou aqui, eu tenho que ter a luta e tenho que ganhar. E tenho que fazer algo diferente que os outros não façam. E eu também tenho uma característica, porque eu sou muito persistente. Até negada. Então, tinha muitas vezes que eu estava numa negociação que eu ficava dois anos para fechar o contrato. Eu recebia propostas de trabalho, mas não podia mudar de emprego, porque eu estava no meio de uma negociação muito valiosa. Entendi. E eu indicava amigos para me substituir. O legal é que você não fechava as portas. Ou seja, talvez fosse mais cômodo você deixar, mas você fechava tudo primeiro para ir com toda a dignidade, né? Exato. Exato. Tem muita gente que não faz isso e depois queima lá na frente. É, a persistência, a minha personalidade, não desisto fácil. Até toda a minha trajetória pessoal. E trabalhei na Contex durante sete anos. Depois, fui trabalhar na Automatis com o Fábio, o Fábio, o que é seu nome? É um colega nosso que trabalhou conosco na Contex. Parque Tecnologia, licenças, Parque Tecnológico, também foi uma experiência interessante. Fui trabalhar na Col, na Moca. Fiquei dois anos e meio. Empresa de Brasília, né? Isso. Isso, tá perfeito. E por fim, resolvi. Agora curti um pouco mais a vida. Legal. Porque acho que... Consegui aposentar direitinho? Aposentei. Pode ser na Contex. Já trabalhei pós-aposentar. E hoje eu presto serviço pra um escritório de advocacia. Em contato com o telefone também. Certo. Aí eu fecho dois negócios por semana, que eu ganho fechamento. Isso pra mim é uma diversão. Certo. Eu adoro. Ô, Isabel, você teve vontade de voltar pra Gola, pra passear? Não. Não tenho porque vai me trazer. É outra empresa. É outro país. É bem diferente do que você. Eu tenho que trazer recordações. Tivemos muita guerra. Tivemos muitos tiros. Tivemos que nos esconder ali no meio do corridor do apartamento. Sim. O país também não evoluiu muito. Então, com relação a... Você trabalha com a lembrança de... Eu tô voltando pras minhas origens. Portugal, onde eu nasci. Legal. Aliás, eu vou ter vim morar lá. Certo. Que legal. Daqui a uns anos eu vou morar lá. Tá. Você me fez lembrar. O pessoal achou que aquele... A palanca negra, aquele antílope lá, já não tinha mais. É. É. Mas, que é o símbolo da TAG, né? É. A palanca negra. Mas, descobriram lá, graças a Deus, estão reproduzindo. Estão reproduzindo. Estão... O... Você me ia falar um pouquinho do encontro de amor ou não? Hoje eu tô com uma pessoa que eu conheci quando tinha 16 anos. Lá em Portugal? Em Angola. Em Angola, tá. Nós nos conhecemos na cidade que ele nasceu, que é no Lúcio, lá no interior. Ele fazia serviço militar. E a vida nos separou. E depois de 38 anos, nós nos encontramos. Estamos juntos há 11 anos. Então... Meira a série do Netflix, né? Todo mundo fala isso. Eu passo uma semana em São Paulo, outra semana em Santos. Perfeito. E dessa forma, eu consigo conciliar a minha vida aqui em São Paulo, que tem que ter minha mãe com uma certa idade, e vou levando. Perfeito. Acho que São Paulo também é uma cidade que eu adoro, mas é uma cidade mais complexa pra você fazer percursos, conseguir cumprir a agenda. Em Santos, a vida é mais tranquila. Ando de bicicleta todos os dias. Que bacana! Faço caminhada, olhando a saúde, questão de sanidade mental. Que legal! Um resumo, assim, da vida, muito mais positivo, né? Acho que a vida me trouxe muitas coisas boas. Eu me sinto uma premiada. Que bom! Isabel, nós estamos aí em suas finais, tá? Eu quero que você volte aí outras vezes pra contar historinhas aí com a gente. Obrigada. Você quer deixar todos os contatos? Nós vamos... Você verbaliza que a gente vai escrever aqui também, tá? Ah, tá bom. Então, pode mandar. Eu tenho meu e-mail é o isabel.cmlopes.gmail.com Isso, perfeito. E redes sociais, você tem também? E redes sociais eu tenho. Isabel.Cristina.cmlopes.gmail.com Eu uso pouco. Certo. Eu não exponho muito, assim, o que acontece comigo. Mas eu gosto de ver o que acontece pra eu poder contatar as pessoas quando eu preciso. Ou eles me contatarem. Perfeito. Está vendo? Gratidão, tá? Gratidão pela nossa amizade. Perfeito. Internautas, com os agradecimentos, então, a essa fantástica, profissional e grande amiga, Isabel Cristina do Oxford. Nós finalizamos mais uma gestão executiva. Um grande abraço e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.